Os coaches do Kenzie já estão saindo para um novo nível. Temos aqui agora essas duas gatinhas que querem participar desse dual bot lá na carniça do ferro. Uma só joga de Jinx, a outra só joga de Nico. E uma delas é a moderadora da live. Vamos começar com você, Mai. Me fala seu nome, idade, cidade. Oi, eu sou a Mariah, mais conhecida como Mai. Eu sou do Rio de Janeiro e tenho 23 anos. Rio de Janeiro, 23 anos, mais conhecida como Mai. E você, jogadora de Jinx, seu nome, idade, cidade. Eu sou a Leda, tenho 21 anos. Eu sou de Maracaí, interior de São Paulo. Beleza, interior de São Paulo, Leda, 21 anos, certo? Por que vocês acham que vocês estão no ferro? Começa por você, Mai. É porque eu não jogo muito. É a desculpa de ser entrando, né? Ah, é porque eu não jogo, mas é porque eu sou ruim mesmo, eu admito. E você, Leda, por que você é ferro? Porque eu sou horrorosa. Meu macro-game é péssimo e eu não sei terminar jogo. Beleza, e você joga de AD Carry. Realmente é muito importante o AD Carry saber ganhar jogo. E que bom que pelo menos vocês duas aí reconhecem, né? Eu acho que esse é o primeiro passo pra melhorar. Vamos lá então, Mai. Clica no seu perfil, por favor, pra galera conhecer. A gente mostrar aqui de fato. Põe a seta em cima das suas maestrias. Ó, ela tem 31 de maestria, galera, com o Nico. Também joga de Lux e Serafine. É só fadinhas, né? Mas Nico é o forte da casa e é o campeão mais agressivo, né, Mai? Que é o que você gosta de ser no League. Ó, ferro 3 atualmente. E na última temporada também era ferro. Agora, Mai, vai lá no seu histórico, por favor. Vamos ver se realmente... Olha lá, de fato, guys, ela só joga de Nico. Tá vermelho o perfil. Ele tá vermelho, mas tudo bem. A gente vai melhorar esse aqui, vai passar a ficar azulzinho. E agora gostaria de ver também o seu perfil, Leda. Consegue mostrar pra nós de novo aí? E temos aqui agora também, de antemão, o perfil da Leda. Acho que tem o link de Let's Get Jinx. Realmente é uma mono Jinx. Põe a seta nas maestrias, por favor. 14 de maestria de Jinx. Um pouco de Caitlyn Ari. Mas realmente Jinx é o forte da casa. É até a Jinx criança na foto do perfil dela, galera. Agora, põe a setinha em cima do elo. Ferro 3 nessa temporada. E na última temporada, nem teve rank. Fechou? Pode dar fila aí, meninas. Vamos que vamos. Kenis, sei que você tá vendo. Por favor, quero uma análise do meu Zed. Tá bom, Flor. Um beijo pra ele. Zedão, faz o possível pra não fedar. Nessa partida das meninas, viu, Zedão? Porque se você fedar, eu vou atrás do seu. Eu vou te capar, rapaz. Então é melhor você lançar a brabia aí, viu? Já tá numa matchup tranquila no mid. Vocês no bot tá contra Zaya e Ziria. Bem suave também. É... Uma pergunta agora pra vocês duas. Vamos ver se alguma de vocês vai saber me responder. Quantos minions na bot lane vocês precisam matar pra pegar nível 2 primeiro? 8. A Leda falou 8, ok. E você, mãe? 11, 11. Acho que é 11. Ó, uma falou 8. A outra falou 11. Parabéns, 6, 2 estão reprovada no teste do Marcão, beleza? Porque, na verdade, são 6 primeiros minions da primeira wave e 3 guerreiros da segunda wave. Então, totalizando 9. Quem passou mais perto foi a Leda, que falou 8, mas realmente são 9. A gente já ter essa informação que eu acabei de falar pra vocês, pra mim é uma das coisas mais importantes da bot lane, véi. Se vocês souberem aproveitar do nível 1 pra dar dano nos cara, dano nos minions, aí vocês conseguem matar os minions primeiro, pegam o nível 2 na frente deles, aí vocês dão um all-in. Vocês vão ter uma skill a mais do que o time inimigo. Eu quero ver agora vocês sabendo aplicar isso em game. Porque dá pra pegar um first blood, ou na Zaya, ou no Ziria. Vai ser em quem a mãe conseguir acertar os stuns, vai ter todo o follow-up da Jinx aí também, etc, e lá vai. E eu tô achando vocês também muito mole. Não, vamos soltar, não, vai ter que soltar pelo menos um latido, alguma coisa. Mãe, você tem as moral de dar um latidinho? Ah, um latidinho de pincher. Sim, de pincher. Beleza! E você, Leda, tem as moral de soltar um latidinho? Eu vou ter que rosnar primeiro. Vai, tudo bem, gostei. Boa! Vambora, Leda, pra cima, viu, galera? Começou a partida, lembra do que eu falei, viu, menina? Vocês vão ter que pegar o nível 2 primeiro, seria legal vocês já ficar juntas nesse nível 1. Parece que vai ter um invade aí, acho que só recua. Mas se o time vier, dá pra comprar essa luta. Tô vendo que a Maia ainda não upou a sua skill nível 1, porque ela tá pensando se às vezes pega o stuns, se às vezes pega o QZ1 pra Lene. Ela tá sendo bem sábia, tá sendo sábia, relaxa. Lembra que vocês vão dar só dois auto-ataques, pode sair, pode sair. Tem um risco desse seu Auri que talvez perdeu o campo dele, porque tem um Ward ali, véi. Ô, Leda, gostei de você usar o QZ1 pra pegar esses três Minos, mas, Leda, de fato, o seu FPS, ele é 15? Eu acho que é por causa da... É por causa do Discord, acredito eu. Tá, mas vai jogando do jeito que dá. Falta poucos Minos pra vocês pegarem esse nível 2. Bate na Wave o mais rápido possível você também, Maia, e já começa a andar pra frente, Maia, porque vocês vão pegar nível 2 agora. Vai, se conseguir acertar o Snare nele, tenta, tenta, tenta acertar alguma skill em qualquer um, não? Pode dar um daninho, guys, pode dar um daninho neles. Cara, eu upei o W sem querer. Eu vi, eu vi. E vocês estão vendo que o Zilean tá dominando esse mato e toda hora atacando bomba em vocês? Então é interessante vocês põem uma Ward lá dentro. Que delicórdia. Outro detalhe pra Leda aqui é ela ficar de olho nas penas da Zaya no chão, tá? Pode até usar os mísseis, Leda, pra puxar essa wave rápida. E vocês estão vendo onde o Zilean tá naquele mato? Até agora vocês não Wardou lá, mano. Ó, todo poke que o Zilean tá fazendo com vocês era pra vocês tá fazendo com ele, mano. Leda, você vai usar uma potezinha. Tenta dar um poke ali, Leda. Só um Wzinho, uma skin. Só bom, você agora sai. Vocês vão recuar e Wardar a Trimoita. A gente vai Wardar a Trimoita, tá? Essa Moita, isso. Essa é a Trimoita, perfeito. Mas, se você acertar o seu full combo no Zilean ou na Zaya com esse HP, vocês matam ela, véi. Vocês matam, confia. Pode dar todo o dano. Não fica com medo de dar o auto-ataque, Leda. Isso, uma bomba, ok. Maravilha. Deixa eu ver como é que tá a tela da Maia aqui agora. Ó, o FPS da Maia já tá um pouco melhor. Quando a gente for base, a gente tenta arrumar esse seu FPS aí, viu, Leda? Maia, é o seguinte agora. Maia, eu preciso que você acerte todo o combo nessa Zaya que vocês vão matar ele. Presta atenção. Ó, se liga pra acompanhar, viu, Leda? Se liga, esse zoning que você tá fazendo, Maia, já é muito inteligente. Porque você tá vendo que ele não tá conseguindo farmar? Ele tá perdendo o Minion, ele tá perdendo o XP. Se você conseguir fazer isso todo o jogo, já vai ser uma bênção, Maia. E a Leda tá sendo muito inteligente também e só dá o last hit. Cuidado, Maia. Dá o auto do dano. Acompanha, acompanha, acompanha. Se conseguir matar, tá bom. Consegue? Vai até o final, Leda. Consegue? Vamos ver? Não, não teve. Ok, tudo bem. Puxa a wave só, normalzinho. Consegue? Hum... Bom, 6 foi beitada. Acabou morrendo com sede ao pote. E olha aquela treta no rio. Dá pra vocês dar um follow-up lá, acompanhar? Como que tá? Garantir o dragão. Só volta pro bot. Show. Volta pro bot, tá bom. Você tem 25 de farm e a Zaya tem 27. Vocês vão coletar essa wave toda, então vocês ainda vão ter mais Minion. Mantenham o freeze. A gente vai deixar só no last hit pra poder fazer ela perder mais Minion. O Zinnia tá longe, Maia. Então, voltou, voltou. Calma, com cuidado. Perdeu a catapa, né, Leda? A gente conseguiu perceber. Perde. Beleza, deixa eu voltar pra tela da Maia aqui, porque é ela que tem que fazer essa pressão toda. Vamos só coletar essa wave. Calma, dá o daninho com cuidado. Não, 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 Maia. Não é uma boa troca. Volta, volta. Galera, vocês precisam saber respeitar. Ó, já tô vendo vários erros de vocês. Esses Minions, Maia, eles dão dano como se fosse um terceiro campeão, velho. Você simplesmente se jogou no meio da wave. Você se jogou nas penas da Zaya, velho. Tipo assim, é fácil de você observar o chão pra ver se tem essas penas da Zaya ou não. Aí você precisa respeitar. Nunca pisa na pena da Zaya, senão você vai tomar esse dano igual você tomou. Ó, o Warwick tá aí. Vai lá e dá todo o dano. A gente sabe que a Zaya não tem nada. A Zaya tá sem flash, então ela tem que morrer. Aquela Zaya tem que morrer. Vamos ver como é que tá lá. O Warwick busca ela. Agora vocês puxam hard, tá? Puxa hard. A Jinx pode puxar a wave. Ajuda ela lá. Acredito eu que o Warwick já vai matar, então a gente vai fazer ela perder todos esses Minions. Usa skill. Pode usar as skills na wave. Aí a gente vai bater um pouquinho na torre antes de dar base, tá? Vamos lá. Mas se você tem Ward, se tiver, põe na Trimoida enquanto a Leda bate. Põe na Trimoida com cuidado. Já põe voltando. Já vai voltando. Rebenta a torre agora. Usa todas as skills nessa wave. Vamos ver se a gente consegue pegar duas barricadas e mais essa wave. O gank do Warwick, a gente não matou a Zaya, mas a gente tirou os caras da lane. Isso já foi muito worth, beleza? Bate na torre. Limpa a wave o mais rápido possível enquanto isso. Você pode até farmar um ou outro, mas não tem problema. Agora recua e dá B. Já dá B, já dá B. Não vamos dar over. A mais, você vai comprar dois tomo. E a Leda, eu vou ver como é que tá a situação dela. Ó, por incrível que pareça, mesmo vocês morrendo, a gente tá ganhando esse bot. Vocês conseguem perceber que tamo ganhando? Compra esse item mesmo, Leda. Pode comprar aí, Leda, o que você achar que tem que comprar. Outra espada. Você já tem pote, né? Comprou uma pink? Uma pinkzinha, Leda? Como quem não quer nada? Só uma pinkzinha? Pode voltar pra Leda. Ó, você pegou nível 6. Mai, vamos fazer a play dos minions daqui a pouquinho? Vamos. Tá, a próxima wave. Já alivia um pouco essa wave pra Leda, dá o daninho. Boa, quer dar win? Você tem o último aí. Um era um bom momento pra win, Mai. Dá o daninho que dá. Nossa, eu não consegui fechar. Ó, vamos lá. Vocês têm a vantagem da XP nível 6. Ali vocês mal repararam isso. Na hora que eu reparei, já era pra aproveitar a oportunidade. Tá de boa, põe pink aí, Mai. Tira essa ward. O Zed tá descendo. Vai lá e mata a Zaya, Mai. Pode ir, pode ir. Vai lá e mata. Pode ir. Só vai, só anda reto. Anda reto igual as idiotas. Pode ir. Usa todo o combo. Vambora. Pelo menos usinha. A Mai errou de propósito pra deixar aqui o pro Zed. Beleza. Dá pra matar a Zaya? Um pouquinho. Beleza. Matamos um, colocamos o outro pra correr. Pra mim, era pra esses dois estar mortos. Mas a Mai foi mais humilde. Errou de propósito pra poder deixar aqui o pro Zed. Agora ela vai bater nessa wave mesmo, beleza? Mai, renova aquela ward da Trimoita, lembra? Ela é muito importante. Principalmente quando vocês só batem na torre dos caras, véi. E Mai, você tem duas... Posso guardar alguma coisa? Não, não. Você, por enquanto... Não, 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 não. Bate na torre. Você já tá sendo muito útil. Mai, corre muito. Tenta não tomar o quezinho dele, gai. Só corre reto. Só corre reto. Corre muito. Corre muito. Se quiser pôr o ar, te põe no mato. Corre muito. Não para, não para, não para. Não para de correr. Não para, não para. Se tiver flash, usa. Beleza, não precisou. Devolve todo o dano. Olha o dano das gatinhas. Beleza. Como o Warwick tá por perto, a gente não precisa dar B. Vê se vocês conseguem cobrar alguém. Acompanha ele. Acompanha o Warwick. Dá follow-up nele, Mai. Ele vai lutar alguém e vai ficar fácil. Beleza, foi o Lessing mesmo. Conseguiu completar um. Consegue ajudar ele a sair. Faz corpo a sair. Boa trap da Leda. Seu ultimate tá voltando. Vamos virar um minion e tentar fazer a play na cara deles, Mai? Cuidado com as penas. Olha a pena, Mai. Tá vendo a pena no chão? Não pisa nessa pena. Beleza. Mai, todo combo no zilha. Todo combo no zilha. Ultimate, tudo no zilha. Meninas, no zilha. Agora depois a outra. Se der a outra. Tá bom. Belo dano, Leda. Agora vamos fazer o seguinte. Pra não dar over, só recua e dá base. Já tá ótimo o que a gente fez, beleza? Mai, você vai fechar o item Hextech. Comprar a bota pink. Deixa eu ver como é que tá a situação da Leda. Leda, pode fechar na real, Leda. Vamos fechar a bota de ataque speed, Leda. Beleza. Vamos desse jeito pra Lene. Vai lá, pra você voltar e chegar mais rápido e tentar pegar um pouquinho da wave. Deixa eu ver a situação da Mai. Isso, Mai. Não, 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 não. Volta, 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 Mai. Vem de essa gema. Volta a gema. Volta a gema. Só a gema. Volta a gema, compra a bota. Pink. Perfeito. Agora seu dano, Mai, tá bruto, velho. Eu garanto pra você, Mai. Se você acertar o E, Q, R, você dá e cai em qualquer um junto com a Leda. Qualquer um que vocês acertarem o combo, vocês matam. Ou seja, eu quero ver vocês duas jogando agora, muito agressiva, comunicando entre vocês. Eu vou ficar em silêncio. Vocês que vão se comunicar. Mete e macha. Eu vou ficar em silêncio. Calma aí, deixa eu até me ajeitar. Faz a play do Minion, Mai. Vai, seja inteligente. Vai, comunica com ela. Eu jogo melhor quietinho. Meu Deus, tá todo mundo no rio. Já o arda, Leda. Já o arda lá, o rio. O arda legal, vocês. Usa as wards aí, bonitinho. Show de bola. Põe até o arde em cima, Leda, se quiser. Ali em cima, no matinho de cima. Põe no matinho de baixo. Isso, põe no matinho de baixo também, Leda, lá da trimoita. Mas com cuidado. Mai, volta pra ajudar a Leda. Vocês duas vão se comunicar entre si. Eu vou ficar em silêncio. Mas aí lascou, né? Belo combo, belo dano. All in? Uma boa ideia? Beleza. Trepe no pé. Trepe no pé dele quando ele vai renascer. Isso. Agora é só vocês acertarem tudo. Vai, 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 bora, 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 bora. Você tem ultimate, hein? Você tem ultimate, hein, Leda? Vamos ver? Aí, gente. Tudo bem, não tem problema. Será que se a gente falar, chá, mata? Matava, mas tudo bem. Vamos só puxar o wave. A gente já deixou ele slow. Deixamos também o Ziria sem ultimate. Cuidado com o Lessin. Vocês viram que pingaram alertando que ele tá por aí? Então, guarda a trimoita, por favor, mãe. Guarda a trimoita. Leda, quando você conseguir pôr a arma de canhão e dar uns daninhos nele, você pode fazer isso, tá? Só pra dar um pouquinho. A gente tá vendo que o Lessin tá bote, então não puxa a wave desesperadamente. Espera o Lessin vazar, espera o Warwick chegar perto. Beleza, agora puxa a wave e nós vamos lá matar o Lessin. Puxa a wave, ajuda ela a puxar a wave, mãe. Ajuda a puxar a wave. E depois vai na direção do Lessin ou da própria Zaya. Mãe, cadê você, mãe? Mãe, não recua. Calma, travei, travei, travei. Ajuda a amiga, ajuda a amiga, ajuda a amiga. Vambora, se conseguir tacar o combo, cuidado com as penas só. Olha as penas, meninas, as penas, beleza. Ó, a Zaya tá sem ultimate, o Ziria também. Mãe, só transformar em Minion e escolher um pra matar. Só isso, comunica entre si, se vira. Eu tô com muita pouca vida. Mas quando voltar a minha ult é flash e ult. Vai, mãe, vai, mãe, vai, mãe. Mata esse cara, mãe. Calma! Não, 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 não tem que ter calma, não. Aê, tá vendo que o Zé já te solou? Agora nós vamos levar a torre e depois ela vai bater no dragão ali, fechou? Faz isso o mais rápido possível. Cezão, na área. A galera tá querendo aparecer na live. Leva a torre, agora vai lá pro dragão. Vamos garantir esse dragão também. Puxa essa wave do mid e agora nós vai lá pra direção do arauto. Sobe lá pro arauto, sobe pro arauto. Confia, confia. Vamos lá no arauto. Vai ter uma big luta. Mais, você tem ult, flash. Escolhe alguém. Ward na banana, mãe. Enquanto você tá locomovendo, Ward na banana. Vai locomovendo pra cima. Vai lá e mata esses caras tudo. Eu quero ver os quatro mortos, mãe. Bora! Bora, gatinha. Rebeta. Usa tudo, minhas meninas. Vambora. Se pegar a reset da Leda, ela faz história. Leda, é com você, menina. É com você. Ward qualquer coisa. Vai tacando as skill. Vai tacando as skill. É melhor matar o Lessin do que o Renekton. É melhor o Lessin do que o Renekton. Beleza. Vai dando dano pra sair. Dá o dano pra sair. Consegue matar a Leda. Isso, Leda. Agora vai correndo. Vai correndo. Agora corre. Pode correr, Leda. Pode correr. Tá vendo que vocês duas conseguiu matar duas pessoas e quase matou o terceiro? E morreu só a Mai? Se vocês não sobem, o seu time ia ficar fodido. Cuidado com o Renekton, viu, guys? Mas se a Mai acertar tudo nela e tiver follow-up do time, vocês matam. Ó, o Lessin, Mai. O Lessin, Mai. Beleza. A gente errou. Ó, a Mai. Se matar o Lessin, tá bom. Se matar o Lessin, tá pago. Beleza. Agora vai batendo neles. Ô, Leda. Preciso que você bata neles. Cuidado com o Renekton, guys. Ó, presta atenção com o Jacaré. Ele é o mais embaçado do jogo. Muito cuidado com ele. Muito cuidado. Ó, a Mai já gastou a skill. Se for o time todo, dá pra matar. O seu time tá por perto. Vai, vai. Pinga nele. Vai batendo. Vai batendo. Vai batendo sem medo. Sem medo. Mai, usa tudo. Bora, Leda. Leda. Lembrando que você tem ultimate, gatinha. Errou mais uma vez de propósito. Trepe no pé. Sempre trepe no pé. Depois disso. Consegue completar? Leda. Vai que é sua, mulher. Vai que é sua. Mata tudo, Leda. Mata tudo. Lembrando que você tem um flash de qualquer coisa. Beleza. Vamos puxar essa wave, bater na torre, que tá fácil. Aqui nós vai levar essa torre do mid. Será que dá pra completar alguém lá, Leda? Será que dá pra completar alguém, Mai? Será que dá pra dar uma skillzinha? Um W? Um slow. E você pega ela agora. Bora, Leda. Bora, Leda. Bora. Nossa, Leda. Eu jurei que você ia usar a barreira e até o final flashar atrás e matar ela e o Zirian. Dava pra fazer isso. Acredite se quiser. Ajuda a Mai. Mai, beleza no talento. Todo dano. Bate sem medo de ser feliz, gatinha. Usa a barreira. Beleza. Foi o flash, mas tá tudo bem. Barreira pra comemorar. É barreira em prol do like. Em prol do seu sub. Vamos tentar levar essa T2 ou é over? Vamos tentar ou é over? Acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Vambora. Não, vambora. Vambora. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Leda, enquanto você tá andando, põe uma ward no meio do mato. No meio do chão, na real. No meio do chão mesmo. Aí, pronto. Essas wards no meio da Lena, ela é importante pra você ver aonde é a movimentação dos caras, tá ligado? Se eles aí pra direita, se eles aí pra esquerda. Então já aprende ela. Puxa rápido, Leda, com a arma Q1. Puxa rápido, puxa rápido, Leda. O mais rápido possível, se ela matar o Lecinho. Já vai andando pra lá, Leda. Já vai andando pra lá. Corre, Leda. Corre, corre. Bora, Mai. Bora. Ainda vai matar esse coitado do Lecinho. Ainda vai matar ele. Mai, usa tudo. A Zay é o que morre mais fácil, mas pode ser o Lecinho. Morreu fácil também. Mata ela. Deixa aqui o Zinha Paleda. Tá bom. Pega o dragão. Maravilha. Ward nesses matos, Mai. Tá vendo esses matos que você tá passando na Django deles? Põe um ward aí. Pode ser nessa da galinha. Isso. Tira a visão com o outro trinket que você vai ter. E põe a ward embaixo também, Mai. Lá pro seu Zed ficar tranquilo. No mato de baixo. Aí, ó. Da esquerda. O mato da esquerda. Isso, Mai. Agora tira a visão. Perfeito. Bate na T2 bot com ele. Pode bater. Puxa a Zwave. Ajuda ele a levar a torre. Que seu boneco é bom pra isso. Leda, enquanto isso, que a Mai tá levando o bot, puxa a mid. Com cuidado, talvez, dá pra bater na torre. Leda, com cuidado. Porque a gente chamou atenção no bot, certo? Então puxa esse mid, leva a torre e depois você vai pro top. Leda, só um tapinha. Agora já vai pro top correndo. Aproveita o move speed. Vamos levar aquela torre com em aço. Põe uma ward onde você acha que tem que pôr. Onde você acha que tem que pôr essa ward? Pode pôr. Aonde você acha? Aonde você acha? Aí, puxa errada ainda. Leva a torre, Leda. Bora lá na caruda. Liga o canhão. Liga o canhão. Mesmo se tomar hit. Um. Bate, Leda. Bate, Leda. Bate, Leda. Bate, Leda. Desculpa, Leda. Meu Deus, essa torre não ficou... Não, desculpa. Mas assim, realmente era pra você tomar dano dela e levar. Se você bate mais um, você ia pegar o reset do R e sair correndo. Mas realmente foi mais bad, tá? Mas tá tudo bem. A gente se levar depois é o que importa. Agora, Maí, enquanto a Leda tá saindo da base, tenta matar esse Malzahar com a Rick e também levar a torre do bot, que vocês vão pegar muito gold, velho. Pega o pinstouro, Maí. Pega o pinstouro. Isso. Agora vai lá. Agora vai lá e mata ele. Já era pra você tá aí, entendeu? Isso, Maí. Ah, mentira. É muito bom errar, Maí. Sabe por quê? Porque a gente aprende. Tem um pinstouro no mapa, você pode usar ele a seu favor pra chegar mais rápido. Nem precisava de eu te falar. Se você pega um pinstouro, você chegava no momento certo. Pelo menos ele também flashou, gastou ultimate. Então tá tudo bem. Vende a sua poção refilma e compra o item que falta pro restante, que eu vou ver a tela da Leda aqui. Bela, hein, Leda. Matou o midi com o lecinho aí, mano. Muito bom, velho. Puxa o wave do midi. Cuidado com o renecton. Muito cuidado com ele. Muito cuidado com ele. Tenta dar um daninho com o W, se você conseguir a distância. Consegue. Vamos ver. Leda. Leda. Beleza, Leda. Ele lutou. Ele lutou. Tudo bem, Leda. Qualquer coisa você tem um W e a trap. Lembra de usar o W e a trap. Leda. Beleza. Vai jogando com ele. Isso. Bate nesse cara, Leda. Rebenta esse cara. Rebenta. Ah, mas chegou. É só matar. É só matar. Vai pra cima, meninas. Vai pra cima. Olha o lobo mau. Continua na zaia agora com o reset. Olha as penas. Tá, você vai puxar o midi rapidinho e correr pro Baron. Puxa rapidinho. Agora é um Baron um pouco arriscado. Mas se o time inimigo não suspeitar, dá. Cadê mais? Não escartaram ou não? Cadê o Warwick? Correu. Pode saltar. Vai, vai. Faz com ele. Faz com ele. Ó, acredito que não tem visão do time inimigo. A gente tá vendo o Lessing que ele tá na jungle topside. Mas sai daí, sai daí, Leda. Então, pega fruta. Pega fruta. Pode sair. Pode sair. Pinga pra sair que é melhor. Teve TP. Põe trap no TP. Põe trap no TP. Isso. Agora usa W e vai correndo. Vai correndo. Vai correndo. Vai correndo vocês. Vira no Lessing, mãe. Ajuda a matar o Lessing, mãe. Se não matar o Lessing, fodeu. Tem que matar o Lessing. Se não, fodeu. Tem que matar esse Lessing. Se não, fodeu. Você tem barreira. Você tem ult. Você tem as barreiras. Usa flash. Flash. Usa tudo vocês aí, mãe. Vai usando tudo. Deixa eles loucos. Tá bom. Um morreu. Ok. Acho que agora o Zedão completa. Beleza. O Warwick. Tá bom. Era pra ser Baron, só que eu precisava do Zed que deu B naquela hora. O Warwick que quis farmar a Jungle. Não foi o Baron, mas tá tudo bem. Eu acho que eles não vão acabar fazendo também, não. Os caras acabaram de fazer o Dragão. Vamos lá cobrar eles. Se a gente matar eles, dá pra fazer Baron na sequência. Vê se você às vezes tem um R, Leda. Às vezes os caras tão low life, um Wzinho. Só bazuca. Rzinho? Rzinho? Não precisou. Mas beleza. Vai pra cima. Mata tudo, Leda. Tudo, tudo. Acho que nem dá tempo de você chegar, Leda. Então já participa com o R aí, ó. Passou reto. Foi parar lá em Piltover. Mas não tem problema. Já vamos matar esse Zínia. Agora era uma situação perfeita pra vocês e Baron. Só que vocês estão longe. Não sei se dá pra confiar se o seu time vai ou não. A gente depende deles se movendo, infelizmente. Mas se vocês quiserem dar cao de Baron, é pra fazer Baron. Se o seu time vai ou não, aí já é outra história, né? Vai se comunicando, meninas. Quero ver. Todo combo, mãe. Todo combo, mãe. Todo combo, mãe. E mata junto com a Leda. Isso. Bora, meninas. Bora, meninas. Bazuca esse safado. Boa, Leda. Rebeta eles, mulher. Ó, outra situação que dá pra vocês e Baron, mano. Ó, dá pra ir Baron, mano. Mas e aí? Seu time vai? O Yasuo vai se mexer pra tancar o Baron? Aqui é free Baron. Põe o Ward no meio da Leda de novo, Leda. Essa Ward no meio aí é muito importante. Muito importante. Cara, que agonia desse Baron não tá sendo feito, velho. Dá B mesmo. Vamos dar B. Vamos dar B. Não tem problema, não. Enquanto isso, a Mai vai limpando visão. Lembra de renovar as Ward na banana. Mai, cuidado pra não ser pega aí. Pelo que eu tô vendo o minimapos, os caras tá por aí. Mai, cuidado. Lembra do que eu falei, Mai. Todo dano da Mai juntamente pra cima. Chegou a Mai. Chegou a Leda. Todo dano. Trepezinha. Bate, Leda. Sem medo do amanhã, Leda. Eu preciso do seu dano. Você precisa bater, gatinha. Dá o ataque desse cara, Leda. Isso. Chumba. Chumba ele, Leda. Ultimate da Leda. Leda, será que não dá pra dar sequência lá, não? Você pegar um reset e você bazuca esses caras. Wzinho da Leda. Olha, direitinho. Luta lento, Leda. Vai e volta. Vai e volta. Cuidado só com a bomba do zilha. Beleza? O calango pegou. Mata esse cara. Mata seis duas deles. Seis duas. Seis duas. Tem que ser seis duas. Isso. Vamos puxar o wave do mid agora, Leda. Dá pra ir Baron, só que o Warwick tá no bot. Tem as moral de digitar? Vem Baron, Lobo Mal. Por favor. Boa, Leda. Gostei de ver você digitando Lobo Mal. Enquanto isso, será que vocês fazem com o Yas? Vai tirando a ward. Tira as ward todas, todas, todas. Vamos iniciar? Vamos iniciar, Ksylaski? Vamos, vamos. Tem o wall do Yas, que ajuda a tancar legal. Tá, então vira no Lessin. Vocês estão vendo o Lessin no minimapa? Vira todo o dano nele, Mai. Tudo nele, Mai. Tudo nele, Mai. Tudo, 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 tudo nele, Mai. Isso, gatinha. Rebenta. Rebenta, galera. Rebenta esse cara. Volta pro bar. Tem a luta, 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 luta. Tem que ter luta, tem que ter luta. Lembra da ward na banana. Mata esse cara junto com ele. Você tem a ultimate. Você tem a ultimate. Lembrando, Leda, cuidado só com o teleporte, tá? Isso. Vai batendo a... Corre, vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo. Corre muito. Dropa a ward pra você ter visão. Dropa uma ward pra você ter visão. Mai, tira a bunch dele e vai correndo. Mai, seu próximo CC é o que vai salvar vocês. Mai, seu... Não morreu pra lenda. Continua correndo. Usa a flecha pra direita. Flecha pra direita. Vai. Isso, tá bom. Pode correr por aí. Usa W nele pra sair correndo. Wzinho, Wzinho. Agora só corre. A gente vai sair vivo, vai dar B de uma forma safe e você vai fechar seu item. Mai, com esses itens que você tem, véi, você tá muito poderosa pra você jogar nos caras, dar todo o dano e depois usar zonias, tá ligado, véi? Match Macho. Eu quero ver você usando a criatividade e se transformando em algo. Pode ir, Mai. Você joga neles, Mai. Todos eles, Mai. Bela ultimate da Mai. Vai resetando. Usa trap, vai bater no Leda. Vai bater no Leda o máximo possível. Leda, pegou o primeiro reset, você vai ter ultimate. Leda, não para. Leda, você tem ultimate ali naqueles índios. Será que ele não morre? Não vi. Foi para... Ó, Mai, dá todo o combo. Ajuda a Mai a sair vivo. Protobelt, Mai, qualquer coisa. Pra dar aquele dashzinho. Vamos só garantir o dragão agora? Isso, já tira a visão deles. Passa outra trinket que você teve aí, só pra checar. E, Mai, vamos aproveitar que você tá aí. Já puxa a wave do top. Bota fé? O seu boneco, ele é um bom boneco pra setar a wave. Então, já que você andou até aí, seta essa wave, dá B, compra duas pink, renova as ward e a gente vai fazer Baron depois. Já vai fazendo aí. O Lessin tá indo na direção. O Yastin teleporte pode querer ajudar. A porra do Alrick tá indo pros golem de novo. Sai daí, meninas. Sai daí. Vamos sair daí. Que agonia desse Alrick. Ela era pro Baron tá sendo feito. Mas cadê o Alrick? Sem parar seu recal, o arda dentro do pit, Jinx, pela parede. Sem parar seu recal. Isso. Tá vendo que você aprendeu isso agora ou você já sabia? Dá pra você o arda enquanto você tá dando B. Então, é bom que você já protege a visão do Baron pra ver se eles vão startar ou não, tá ligado? Qual o próximo objetivo? Olha lá. Qual o próximo? Ó, ulti, ulti. Ultizinha, Leda. Ultizinha, Leda. Vamos ver se completa. Ultimate da Leda. Quase. Nt. Cara, aquele bot... Vai pro Baron, vai pro Baron, vai pro Baron. Olha o Baron. Esquece o bot agora. Esquece o bot. Olha o Baron. Eles tão fazendo. Meninas, bora lá. Mai, preciso que você se joga, levanta todos eles e dá todo o combo. Mai usou todo o combo em uma pessoa só. Tudo bem. É o jeito dela. Beleza. Pôs o clone pra tancar. Tá chegando o Alrick. Vai batendo neles. Bate neles. Bate neles. Não no Baron. Bate neles. Mata eles. Mata eles. Leda, mata eles. Trape no pé. Trape no pé. Mata esse... Não. Pegou. Chase, busca esse cara. Belo slow no W. Não... Sem medo. Sem medo, Leda. Sem medo. Não para de andar pra frente. Não para, gatinha. Vambora. Tá, aqui acho que vocês só vão ter que puxar o wave da B. E vocês ainda perderam a torre do bot e o Baron que já era pra ter sido de vocês. Não foi, hein, véi? Que agonia. Mas tá tudo bem. Simplesmente no ferro, um erro pra mostrar pra vocês do ferro, ninguém soube responder aquela wave da side e apenas os minions levou a torre e o inibidor. Bota fé, véi? Só os minions levou a torre e o inibidor, véi. Tudo por não saber se você tá wave na side, véi. Vamos lá pro mid agora, Leda. Mas não por aí. Você tem que dar a volta safe, beleza? Joga com a Mai lá. Vamos ver a Mai trocando com todo o seu ultimate, todo o seu dano. Ó, a Mai já tá pondo os caras pra correr. Leda, você consegue dar um Rzinho, um W? Vamos ver. Alguém saiu low life. Não. Ó, a Mai ainda tá na pegada, hein, Mai? Eu gostei da Mai. A Mai é pitbull atitude, véi. Ó, todo daninho. Ela errou de propósito pra deixar o René que tá confiante. Para de falar isso. Vamos ver. Vai batendo nesse mid de leve. Isso, tirou a passiva dele. Ajuda a Leda. Arrebenta, arrebenta, Leda. Trepezinha, arrebenta. Vai batendo do jeito que dá. Com cuidado do Malzahar. Com cuidado do Malzahar. Belo. Vai dando dano, Mai. Dando dano qualquer coisa. Você tem zonas? Não dá. Não deu nem pra usar zonas. René que não tanca muito, né, véi? Que moral. Conseguiu sair vivo, Leda? Você tem que ficar vivo, viu? Se não fudeu. Deixa eu ver. Foi uma baita ult do Malzahar. Tá bom, a Leda conseguiu sair. Boa, 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 boa. Limpa agora esses Minions de longe no modo canhão. Sem se expor muito, Leda. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele vai te pegar. Ele vai te pegar por causa do Ziria. Qualquer coisa você tem barreira. Barreira, 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 barreira. Vai correndo, correndo, correndo. Acho que você morreu. Mas tá tudo bem. Vambora. Enquanto isso, tiramos ali a ultimate do Ziria, pelo menos. Yassin não quis voltar. Tem a wave do bot que ninguém puxou até agora. Aqueles Minions vão dar GG desse jeito. Fudeu, mãe. Usa tudo pra sair vivo. Exim pra trás, mãe. Exim pra trás, não. O R antes da zonias, não. Todo dano, mãe. Todo dano do jeito que dá. Beleza. Pelo menos tirou a ult do Ziria. Já que você ia dar esse tipo de zonias, mãe. Era melhor você ultar e dar zonias, tá ligado? E olha o Warwick limpando a wave top, guys. Tá, vamos lá. Acredito que mesmo eles pegando o Bafim não é GG ainda. O nosso foco, então, vai ser sempre tirar as waves deles. Reporta WW. Coraçãozinho. Completa um, Leda. Completa um, Leda. Boa. Leda, no kiteback, hein. Vai correndo, vai correndo pra proteger a base. Leda, cuidado. Cuidado que você tá sem as spells. Vai limpando a wave do jeito que dá. Você e a Mai vai fazer esse milagre 2v4. Dá um daninho do jeito que dá nele. Do jeito que dá. Vai, vai, vai. Todo win, todo win, todo win. É o melhor momento pra matar esse cara. É o melhor momento. Putz, a Mai tá sem ult. Vai batendo. Mais olhos, qualquer coisa, alguma coisa. Vai batendo. Beleza, vai batendo. Cuidado, Leda. Volta, volta, volta. Limpa a wave, tá bom. Putz, Mai, que merda. Se você tivesse ult ali, esse Erecton morresse sem segurar. Tenta dar o dano do jeito que dá aí, Leda. Do jeito que dá, do jeito que dá. Sem tomar muito. Isso, beleza. Mataram um. Isso, Leda. Isso, Leda. Bora, menina. Bora, minha garota. Vamos. Vai bater nesses milhão tudo. Saltimate voltou, Leda. Usa ele legal. Boa, Leda. Limpa tudo. Busca esse lecinho cansado, Leda. Mata ele, Leda. Leda, o lecinho, Leda. Você deixou ele sair, Leda. Vai estar tudo bem. Precisa de desculpa, não. Puxa as wave agora, Leda. Bora. Leda, Leda. Ó, é Meida. Fizeram a torcida aqui, ó. Mai de, Mai de. Mai de, Mai de. Mai de? Agora não vai fazer Baron. Será que agora o Rick vai pro Baron? Vai pro Baron, meninas. Puxa mais uma midi antes, Leda. Por favor, digita Baron pra esse cara, velho. Ele tá indo farmar o lobo, Mai. Leda, me ajuda. Não deixe de farmar o lobo, não. Faz o Baron. Põe o ar de lá perto do Blue. Meu Deus. Pode fazer, gente. Pode fazer, é nosso. Pode fazer que é nosso. Meu Deus, o lecinho vai. Nossa, o que é que o lecinho rouba? Mata o lecinho, pelo amor de Deus, meninas. Mata o lecinho. Beleza, já puxa a torcida do top lá. Puxa a wave do top, Leda. Pode puxar a wave do top antes. Depois que você puxar a wave do top, você vai dar B. Aí você fecha seu item e compra elixir. Se você tiver full build, Mai, compra elixir também, tá? Vamos ver a Mai, como é que tá a situação dela. Não tem nem como sair daqui. Tá. O R.I.C. foi puxar top. Compra pink nesse final de jogo, Mai. Só pink. Até você ter o gold do item à vista, Botaféu. Pinga vermelho lá no mid. Pinga, dá um ping vermelho. Pode ser até você, Mai. Dá um ping vermelho enquanto isso, pra eles tomarem cuidado. Isso. Agora a Leda vai puxando pra nós levar até dois bots. Nossa, o Yasu ainda conseguiu morrer, né, velho? Vocês têm que usar o Baron. Só que toda hora morre alguém do seu time. Dessa vez foi o Yasu, aí fodeu, velho. Leda, vai, vai remeter. Ô, Torre, Torre primeiro, Leda. Torre primeiro. Torre, que aí você pega o reset, Leda. Torre, Torre, aí você pega o reset. Você vai ficar muito braba. Isso. Agora quer ir atrás dele? Vamos ver se ela já chega. Não, agora quer ir embora. Leda, olha o mid, então. Como que tá o mid? Dá pra ajudar seu time mid, Leda? Seu time tá lançando a braba, Leda. Corre lá, gatinha. Põe a cara. Sem medo de ser feliz. Põe a cara, Leda. Põe a cara, Leda. Vambora. Vai remeter nesses caras. Bate um, Leda. Escolhe um legal. Olha a tela presa da Leda. Não dá pra ver nada da luta. Mas ela pegou o reset. Matosilha, Leda. Busca ele. Cone com o dele, Leda. Bora, Leda. Vai, Leda. Continua. Não para. Não para. Bate, Leda, nessa torre, Leda. Bate já na outra sequência, Leda. Sem parar, Leda. Nós vamos focar o Nexus. Leda, tem um GG. Boa, galera. Tem que acreditar, velho. 45 minutos. Eu quase fai-tei. Eu quase desmaiei. Leda e Mai, encerra o vídeo e pede o like. Galera, quem gostou da nossa game play aqui? Ela chega, caiu. Galera, deixa o like. Tá rolando aí o conteúdo de coach da vez. Foi a Mai e a Leda. Fizemos esses 2 e 1 no bot aqui no ferro. Eu quase desmaiei, galera. Porque os caras não queriam ir barro. Esse Walryx só sabia farmar. Mas deu certo. Conseguimos sair vitorioso. Leda, coloca no gráfico de dano pra gente dar uma olhada. Olha o dano aí que você deu, Leda. Bateu mais que o AD que o inimigo. É o que importa. Foi pouca coisa a mais, mas bateu. Mais alguma coisa, guys? O que nós podemos pedir pras meninas aí? Alguma coisa pra ficar legal, engraçado pro vídeo. Manda salve do Amumu. Tem as moral, Maí? Ah, vem jogar comigo. Muito bom, velho. Leda, agora você vai ter que fazer. Manda um salve do Amumu, por favor, em especial. Vem jogar comigo. Nossa, Leda, é isso aí eu for... Que isso aí dá pra fazer melhor? Tenta fazer uma vozinha assim, ó, Leda. Posso te dar um abraço? Posso te dar um abraço? Valeu, 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 valeu. Beleza, assim a gente encerra. Galera, deixa o seu like e um comentário. E venha fazer parte dos conteúdos. Que isso? É o seu like e um comentário.